Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número um. Ele era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas, e a dedicar-me de preferência à geografia, história, matemática, gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Fora diz, encorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número dois. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive, então, que escolher outra profissão. Oi! Tudo bem? Que bom que você veio. Eu também estou esperando a live começar. Você veio para a live com a professora Luciene Rego? Será que vai demorar muito? Eu acho que elas estão atrasadas, né? Hum? Ah! Você é novo aqui na Rede Pedagógica? Então, ó, seja bem-vindo. Você vai gostar muito de participar da rede, viu? Eu já estou aqui tem bastante tempo e eu gosto muito. Todos os dias eu aprendo novas coisas, conheço novas pessoas. E acho que eu posso dizer que eu me torno uma pessoa melhor. Bem mais feliz também. Ó, pronto! Pronto, agora eu acho que a gente já pode começar. Porque eu estava esperando mais gente chegar. Porque a participação de todos vocês é muito importante. Mas a de cada um de vocês também. Porque apenas juntas é que nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Vamos começar? Começa agora a live de literatura digital aqui na Rede Pedagógica. Ou será Rede Leitura? É! A Rede Leitura, gente, é um projeto da Rede Pedagógica. Olha, até alguns dias atrás, era só uma sementinha. Mas está se desenvolvendo tão rápido, tão depressa, que eu acho que nem mesmo eu sei onde é que essa nova rede vai parar. Para falar bem a verdade, eu nem sei o que essa rede de leitura será no futuro. Mas, parafraseando o nosso querido professor, mestre, educador Celso Antunes, eu sei que ela será assim como vocês a fizerem. Portanto, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica e à Rede Leitura. É esse projeto que você vai conhecer um pouco mais hoje aqui numa transmissão ao vivo com a professora Luciene Rego. Você está pronto? Você está preparado? Então, se joga, porque, ó, caiu na rede, é só alegria. Eu vou adicionar, pessoal, a professora Luciene aqui na nossa transmissão para que a gente possa comentar e pedir aquela ajudinha, aquela ajudinha. Clica no aviãozinho que aparece aí na tela do seu celular e chama os seus amigos para participar dessa live. Lembrando que, sim, todo o conteúdo, ele fica gravado e será disponibilizado logo após o encerramento da live no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Lá no YouTube você pode deixar o seu like, você pode participar do fórum de discussão nos comentários. E também pode compartilhar com facilidade com seus amigos, com seus colegas, por exemplo, em grupos de WhatsApp, que eu sei que você deve participar de alguns grupos bem legais, onde educadores, professores, quem sabe colegas de trabalho de uma mesma escola, se reúnem, tá? O conteúdo da rede é para isso mesmo. É para a gente espalhar por aí, para a gente poder levar adiante essa mensagem na rede de leitura. Sabe qual é a nossa principal mensagem, o nosso objetivo? É promover a leitura e a formação de leitores competentes. Eu tenho certeza que você está comigo nessa. Vamos juntos? E esse livro, não posso dizer que é um dos meus preferidos, porque a minha lista de preferidos, gente, ela é muito, muito grande. Eu gosto de muitos, muitos livros. Esse é um deles. E eu vou mostrar para vocês, apesar de que a própria já chegou. É o Pequeno Príncipe, sim. Claro. Pequeno Príncipe, tem três coisas que me estarei, que é maravilhoso mesmo. De Antoine de Saint-Exupéry. Mas a própria Luciene, gente, que é fluente em várias línguas, vai ter que corrigir aqui a minha pronúncia. Ei, Luciene, tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Seja bem-vinda, meu bem, à rede pedagógica. Obrigada. Ai, Luciene, antes de eu chegar, não vou nem deixar você sentar. Me ajuda, vai. Como é que eu posso dizer o nome desse autor sem errar, sem pagar mico, hein? Você pronunciou o nome correto, Antoine de Saint-Exupéry. Aham. Oh, meu Deus. Ah, eu não falei Antoine, eu falei Antoine, né? Ah, Antoine. Eu ouvi Antoine. Ah, Antoine. Será que eu estou melhorando, hein? Aham. Antoine de Saint-Exupéry. Tá certinho? Ui, ser correto. Tá correto. Então, gente, que é um dos livros, inclusive, né, que a professora Luciene discute no curso online dela, de literatura infantos juvenil. Isso. Que você encontra na UBDAD. Olha lá, gente. Na estante dela também, né? É um dos livros, tá, gente, que a professora Luciene discute no curso dela, de literatura infantos juvenil. Esse aqui também. Muito legal esse curso. E esse também, maravilhoso. Pequeno Príncipe Preto. Show. Depois eu vou pedir pra Luciene mostrar pra gente o autor e falar mais um pouquinho dessa obra. A gente já publicou, inclusive, a capa numa outra oportunidade aqui na rede. Então, é que a gente vai publicar novamente pra que vocês possam pegar a referência. Tá bom? Mas, Luciene, agora você pode sentar. Chega pra gente tomar aqui um cafezinho literário, não é verdade? Isso. É um prazer estar novamente aqui na Rede Pedagógica pra falar de um assunto tão interessante que é literatura, leitura e inclusão. Muito bom. Olha só, gente, o tema da nossa live de hoje. Literatura, leitura e inclusão. Como, né? Que essas coisas andam juntas, não é verdade? E como que a gente pode estar realizando um bom trabalho pedagógico que envolva essas questões. É isso que você vai poder ouvir, aprender e também socializar aqui as suas experiências nos comentários com a gente. A gente não quer você só ouvindo, hein? A gente quer vocês participando. Não é verdade, Luciene? Isso mesmo, ouvindo e participando. Fazendo parte da rede, fazendo parte da live. Muito bem, muito bem. Olha só, gente. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que a nossa live vai ficar gravada sim. Mas olha, quando você fica aqui com a gente ao vivo, você nos ajuda a construir esse conteúdo, viu? A Rede Pedagógica é um espaço de construção do conhecimento. É uma construção coletiva, colaborativa. Assistir depois é bom, mas participar ao vivo é muito, muito melhor. Fica com a gente. Nós vamos até as 21 horas aqui no Instagram e tá rolando uma retransmissão também no Facebook da rede, tá bom? Luciene, eu vou deixar você apresentar o nosso plano de voo. Quais são os tópicos que a gente vai discutir aqui nessa live, porque hoje eu vou ficar aqui bem bonitinha de aluna. Tem muito que você tem a falar sobre isso. Certo. Hoje a gente vai falar sobre inclusão e essa é uma palavra muito ampla, então nós vamos falar sobre os tipos de inclusão. Depois nós vamos falar, vamos fazer uma breve introdução e vamos partir para a literatura infantil. Vamos fazer uma introdução ali na literatura infantil. Vamos falar o que é letramento literário. Depois vamos, depois de falarmos sobre literatura infantil e letramento literário, nós vamos voltar para a inclusão, vamos aprofundarmos melhor na inclusão. Vamos falar sobre a BNCC e a educação inclusiva. Depois vamos para, novamente, a literatura infantil e a educação inclusiva. Como fazer essa ligação. E a leitura. Gente, só que não é uma live, porque é show, né? Vocês podem ver, porque só pelo conteúdo que a professora Luciene preparou, você já consegue perceber, só por esse resumo, o tanto de coisas legais e de coisas valiosas que a gente vai discutir aqui nessa live. Quero todos vocês tomando nota, para que vocês possam depois compartilhar essas notas aqui nos comentários da live. Combinado? Luciene, se for uma aula... Isso aqui é uma aula ou não? Uma live ou é um show? Porque se for uma aula eu vou embora, mas se for um show é vivo. É uma aula interativa. Um show! Eu espero que seja um show. Muito bem, vai ser show sim, viu? Vai ser show sim. Então, Luciene, você pode comentar, a palavra está com você. Tá certo. Quando falamos sobre inclusão, o que é que você pensa? Vocês que estão assistindo, quando nós falamos sobre inclusão. Érica, inclusão. E uma palavra. Eu vou fazer a interrupção aqui. Quando falam de inclusão, eu sempre penso em pessoas com necessidades especiais. Primeiramente, é o que me vem à mente, tá? Estou sendo bem sincera. Sim, normalmente, esse termo é usado mais referente a pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Porém, a inclusão, ela pode abranger outros âmbitos também. Tais como a inclusão social, e aí a inclusão social, ela é um termo mais amplo, e a inclusão digital. A gente hoje está falando sobre um projeto de literatura, um projeto digital. Então, é imprescindível para que a pessoa possa participar desse projeto da rede de leitura, que ela tenha, pelo menos, um celular. E isso é inclusão digital. Certo, excelente. Então, gente, olha, a professora Luciene está aqui ampliando a nossa visão sobre essa palavra, sobre esse conceito, né? Que a inclusão, ela não está só relacionada às pessoas com deficiência, alunos com dificuldade de aprendizagem. A gente pode pensar a inclusão de forma mais ampla, né? A gente pode falar de inclusão social, de inclusão digital, e muito mais coisas, né, Luciene? Com certeza. A inclusão escolar, a educação inclusiva, é essa que aborda tudo isso. O âmbito da inclusão social, mas principalmente das pessoas com deficiência, tá? Então, para que essas pessoas tenham essa inclusão, a gente pode pensar assim, poxa, professora, então a inclusão, a literatura inclusiva seria somente aquela literatura que fala que tem personagens com deficiência? E aí eu vou dizer... Será? Será? Não, se é inclusão, então é toda a literatura, toda a literatura infantil, que é o tema que a gente está falando agora nessa live, a literatura infantil. Então, inclusão, literatura, inclusão na escolar, através da literatura, quer dizer, tornar essa literatura infantil acessível a todos os alunos. Os alunos com deficiências de todos os níveis, deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva. Então, são todos esses âmbitos de deficiência, deficiência mental, porque como que a gente consegue atrair a atenção de uma criança que tem hiperatividade, de uma criança que tem autismo, entre tantas outras deficiências ou necessidades especiais. Então, trazer, fazer com que essa literatura seja acessível a todos, é o nosso desafio como professoras e professores. Excelente, muito bem. Vou até aproveitar para fazer uma brincadeira, né, Luciene, com o seu conselho. Está na hora de incluir o professor nessa, né? O professor, ele precisa se preocupar com essa questão, não é verdade? É verdade. E por isso nós precisamos ter formação. Por isso nós precisamos. Porque a lei existe, ela está na prática, mas muitos de nós, a grande maioria, não tem acesso à formação. Então, é imprescindível saber como atuar, tanto na sala de aula, como fora dela, né? Agora, na educação online, ensino remoto, com as atuais condições da pandemia. Nós temos que saber como incluir esses alunos também, e como nos portarmos diante dessas necessidades. Há também professores que também fazem parte, que possuem deficiências, e esses professores também, como eles atuam? Como eles podem atuar na educação inclusiva? Excelente, Luciene. Olha, Luciene, gente, quando ela está falando de formação, é um chão de orelha aqui para a gente, sim, né? Eu sei que vocês estão aqui com a gente ao vivo, estão aqui para aprender, estão investindo na formação continuada, querem ser pessoas sempre bem informadas e bem formadas. E a gente precisa pensar nisso. Quando a gente faz, inclusive, isso de estar aqui estudando, a gente está dando exemplo, né, para os nossos colegas de profissão. Porque, certamente, o profissional que investe em formação, ele vai ser um profissional diferenciado, gente. Ele vai se destacar. Ele não vai passar como os outros, na escola em que eles estiverem inseridos. Não é, Luciene? Sabe aquela pessoa assim que a gente fala, Gente, mas aquele professor ali, ele tem um quê de diferente? Com certeza, é um professor que estuda, né, Luciene? Sim, com certeza. E a MJ Andrade, ela nos fez uma alerta. A gente não deve mais usar o termo especiais. Esse termo não é mais usado hoje em dia. São pessoas com deficiência. E não é problema chamar uma pessoa com deficiência visual de cego, tá? O que é pejorativo, que é errado, é ceguinho. Mas cego, não. Cego é aceito, inclusive, na comunidade. A comunidade cega aceita esse termo. E também não se usa o termo surdo-mudo. É somente surdo, tá, gente? Gente, a grande maioria dos surdos, eles conseguem oralizar. Logo, eles não são mudos. Eles têm dificuldade de falar. Então, a gente não deve usar esse termo. Muito bom. Foi ótimo, Luciene, ter falado isso. E olha, gente, mesmo que o surdo faça a opção por não se tornar um surdo oralizado, que é um surdo que aprende a falar, ele não é nudo, porque ele fala com as mãos. Não é verdade? Então, olha, a gente pode falar sem medo, tá, gente? Cego, surdo. Porque antes a gente tinha medo de falar, né, Luciene? Como se essas coisas pudessem ofender as pessoas. É. Antes, realmente, eram consideradas coisas negativas. Eu, por exemplo, meu mestrado é na área de tradução. E eu tive alguns colegas, trabalhei com tradução literária, mas estudei no departamento de tradução. O mestrado meu é em tradução. E eu tive vários colegas com deficiência na minha sala de aula. Todas as nossas aulas tinham intérpretes. E várias vezes eu ouvi alunos surdos ou alunos cegos falando, gente, eu sei que eu sou especial, mas não precisa mais usar esse termo. Ou não é errado me chamar de cego. Ou não me chamem de surdo-mudo. Me chamem somente de surdo. Entre tantas coisas que a gente tinha que aprender diariamente, convivendo com eles nessa educação inclusiva, né? Porque eles eram meus colegas, meus pares. Excelente. Muito bem. Toma nota, hein, gente? E aí falando sobre a literatura infantil. A literatura infantil, ontem, ontem não, perdão. No início da semana, na segunda-feira, a gente teve uma live com o Ilan Brennan, onde ele falou do surgimento da escrita, falou sobre os primeiros livros escritos, falou sobre livros antes da própria era de Cristo, da Bíblia, do surgimento da Bíblia, e deu vários outros exemplos. Então, sobre essa literatura mais antiga, eu não vou falar tanto, mas eu vou dizer que a literatura infantil, praticamente, ela foi concebida entre o século XVII, mas concebida mesmo no século XVIII para XIX, no século XIX mesmo. Então, as primeiras presenças, a gente vê com Charles Perrault na França, e depois, ainda no século XVII, e aí depois do século XVIII, algumas ocorrências de algumas obras que abordavam as crianças, mas como literatura infantil, que eles, quando produziram os irmãos Green, eles ainda nem a chamavam assim. Então, a literatura infantil se concebeu como tal com o surgimento das escolas, ali no século XIX, com o surgimento das escolas, que se viu a necessidade de se escrever para as crianças, ainda com o intuito da alfabetização. Então, essa literatura é uma literatura para ser usada na escola, com esse fim específico, e ainda trazia uma linguagem muito culta. Quando ela chega no Brasil, ali no século XIX, para o século XX, a gente pode perceber, antes do modernismo, ainda uma linguagem muito culta. A gente vê ali, com o surgimento de Monteiro Lobato, uma quebra dessa linguagem mais culta, onde as crianças, com o cinto do pica-pau amarelo, com tantas outras obras que ele escreveu, a gente vê um pouco dessa quebra, mas ainda com uma linguagem bem rebuscada. Se nós pegarmos os textos originais de Monteiro Lobato, muitas crianças hoje não vão entender, e até adultos, porque é uma linguagem bem rebuscada. Então, com o modernismo, com o surgimento do modernismo, a gente vê, começam a aparecer livros numa linguagem mais coloquial, mas ainda engatinhando. Então, o boom da literatura infantil foi ali na década de 80. Na década de 80 foi o boom da literatura infantil, onde nós vimos uma grande produção de livros para a literatura infantil, tanto para a escola, quanto para a prazer, aquela literatura para ler simplesmente. E aí, essa literatura, ela começa realmente a cair no gosto popular. Eu gostaria de saber se a imagem está boa e a voz também, porque tem algumas pessoas que estão falando que está congelando. Está ok? Oi, Luciana. Nós estamos tendo uma interferência, sim. Mas, geralmente, gente, quando a gente está com uma dificuldade na conexão, ela pode melhorar. Então, eu queria pedir um pouquinho da paciência de vocês para a gente seguir aqui na nossa conversa, tá? Aqui nos estúdios da rede, a gente vai monitorar. Se a gente precisar interromper para reiniciar a transição, podem ficar tranquilos, porque a gente faz sim para garantir para vocês o ação para esse conteúdo, tá bom? Fica aqui com a gente, não vai morrer não, hein? Certo, que bom. Então, a partir da década de 80, a gente vê essa literatura se modificando. Então, essas antigas cartilhas, que eram as cartilhas para o ensino de literatura na escola, elas vão sendo substituídas. E a literatura começa a ser ensinada de uma forma mais lúdica, ainda dos primeiros passos. Mas ela começa a sair desse tom tão moralizante e abordar temas mais específicos do dia a dia. com crianças de várias classes sociais, nós também temos a inserção das crianças negras. E aí a gente vê que essa literatura ela começa a evoluir. E essa literatura, literatura infantil, eu queria trazer para vocês uma fala da Zilberman, que é uma grande teórica na área, onde ela diz que a literatura infantil, quando a literatura é emoções, dá para ler ou diverte, ela é vista como arte. Porém, ao assumir seu caráter transformador e direcionador, ela torna-se necessariamente formadora. Então, a literatura, ela pode ser arte, mas ela pode ser formadora. Formadora de opinião, formadora do indivíduo, como ser, formadora cultural, formadora intelectual. Então, é muito importante a escolha do livro pelo professor, pela professora. Quais são os critérios que eu vou usar para escolher o livro? Quais são os livros que eu tenho no meu acervo? Então, é muito importante, a gente precisa estar sempre atualizado do que está sendo publicado, do que está sendo lido, e o que nós temos de acervo, mas também o que tem de novo. E como que a gente pode trazer isso para dentro da sala de aula? Porque os livros mais antigos, a literatura, não, ela não vence. Ela não vence. Porém, é muito importante acompanhar as tendências, a tendência do que é, do que está vindo agora. Então, o que é importante na hora do professor escolher? Primeiro, ele precisa saber que essa literatura não precisa se atualizar para cumprir a função de literatura. Porque o texto literário faz uso da arte e, sendo bem escrito, ele possui uma boa narrativa. Então, cabe ao professor saber repassar essa narrativa para o seu aluno. O segundo, é que toda obra literária possui uma mensagem. E essa mensagem, ela deve estar implícita. Quanto mais implícita, não implícito, não claro, mais literário é o texto. Quanto mais eu tenho que desvendar essa mensagem, mais o texto será considerado literatura. E o terceiro aspecto é diferenciar a literatura infantil dos livros paradidáticos. literatura infantil é arte, ela é implícita. O livro paradidático, muitas vezes, ele vai trazer, a maioria das vezes, ele vai trazer conteúdos que abordam todas as disciplinas. E o livro paradidático, ou várias disciplinas, né? E o livro paradidático, ele vence. Já a literatura, não. Ela não tem prazo de validade. já o quarto critério é acompanhar as mudanças socioeconômicas ao longo de 100 anos. É muito importante estarmos atualizados dessas mudanças. Vou dar um exemplo pra vocês. Um exemplo sempre clássico. Embora Monteiro Lobato seja um clássico da literatura, nós temos que tomar cuidado que tipo de edição, qual edição que nós estamos usando pros nossos alunos. Porque tem algumas edições mais antigas que possuem termos que são termos da época, termos racistas. Que hoje em dia, o racismo é crime. Então, precisamos tomar cuidado, nos atualizar dessas mudanças socioeconômicas. Um livro que traz discriminação, discriminação pra uma pessoa que é diferente, que pode portar algum tipo de deficiência. Esse tipo de livro, nós não podemos trazer aqui pra nossa sala do século XXI. Nós precisamos nos atualizar dessas mudanças socioeconômicas pra poder escolher o nosso acervo literário. Você está me ouvindo bem? Sim, a gente teve uma pequena interrupção, mas agora já retornou. É muito bom, né, Luciene, o que você falou. Porque é o olhar do professor que vai qualificar o trabalho, né? É claro que a gente, a princípio, tem que trabalhar com bons livros. Gente, bons. Eu sou bem radical até, até numa fala que eu vou dizer aqui, Luciene, se você não gostar, você pode dar um grito bem alto. Porque eu acho que até um livro ruim ele pode ficar bom na mão de um bom professor. Porque o que qualifica o trabalho educador é o mediador, é o professor. Agora, é claro, gente, a fórmula, se é que a gente pode falar em fórmula, que não dá errado, é, imagina, um professor que investe em informação, um bom material, um encontro dá errado. essa receita vai ter um resultado assim, maravilhoso, né? O professor tem que investir em livros sim, tá, gente? Ai, Erika, mas, ai, mas o meu salário não dá, que eu ganho pouco. Gente, eu sei, eu também tô na área de educação. Ai, mas o livro é caro. Gente, mas é como dizer que um professor não tem ferramenta de trabalho. Então, o professor tem que ter uma biblioteca pessoal. Vocês estão vendo aí a Luciene, olha, atrás da Luciene, tem uma biblioteca, colorida, que com certeza ela motiva, né? Com muito amor e carinho. Você não vai precisar comprar tudo de uma vez, né? Você não precisa comprar muito todos os meses. Ao longo da sua vida, professor, da sua trajetória, você vai construir a sua biblioteca. E isso você pode ensinar pro seu aluno a fazer desde a infância. Né, Luciene? Com certeza, desde a infância e comprando sempre os livros, você vai vendo, olha, se eu for comprar todos de uma vez, é claro, vai sair muito caro, até impossível hoje em dia, né? Já com salário de professor, dependendo do tipo de professor que você é, né? De qual nível, pra qual escola. Mas, se você vai comprando aos pouquinhos, um livro, dois livros por mês, não vai pesar. E tem livros que são bem baratos. Tem livros de 10 reais, tem livros até de 5 reais. Às vezes você pega uma promoção. Existe também cebos online. Não vou nem falar nomes, mas todo professor conhece os cebos online, os cebos físicos. Então, a gente consegue comprar obras, às vezes, que são bem mais caras por um preço mais acessível. E, dando continuidade, eu gostaria de falar sobre letramento literário. Primeiro lugar, o que é letramento? O que é letramento? Letramento, ele é o que você faz com a habilidade de leitura e escrita. Em um contexto específico, como você consegue integrar essas habilidades, relacionando-as com as necessidades, os valores e as práticas sociais. Em resumo, letramento é o que eu faço com a minha habilidade de ler e de escrever. E o que seria, então, o letramento literário? O que seria o letramento literário? Paulino, de 1988, ele define como outros tipos de letramento. É uma apropriação pessoal das práticas de leitura e de escrita que não se reduzem à escola, embora passem por ela. a escola é o berço do letramento literário, porém, o letramento literário pode ser praticado, por exemplo, em casa, com a família, através dos pais, quando os pais escolhem obras para os filhos lerem, que eles gostariam que os filhos lessem. E aí, atualizando esse conceito, o Piero, em 2006, ele afirma que as habilidades da escrita literária não costumam ser cobradas dos indivíduos, uma vez que são concebidas como escolhas individuais. Então, existem esses dois tipos de letramento, da leitura e a escrita, porém, normalmente, nós não cobramos essa habilidade de escrita literária. É uma escolha de um indivíduo, dos indivíduos, se eles vão escrever literariamente. Claro, nós, como professores, nós podemos pedir textos literários como poesia, como um conto, mas se as crianças vão levar isso ao longo de pequenos ou grandes escritores, isso é uma concepção, uma decisão pessoal. Então, letramento literário são as obras que nós, professores, ou que os pais escolhem e como esses leitores vão fazer uso, vão adquirir essas obras com as habilidades de leitura e escrita. É o que eu faço com as habilidades de leitura e escrita. Muito bom. Isso é importante, né, Luciene? Porque, senão, a escola, ela não sai do lugar comum. Ela oferece o mínimo, ela nivela por baixo, ela fica ali na média, às vezes, na média. E isso é o crime, né, Luciene? Porque, quando a gente não fomenta, não incentiva, a gente pode estar privando a pessoa de se desenvolver. Você nunca vai saber que você cometeu esse crime, porque a pessoa não chegará lá. Mas, ela poderia ter chegado se fosse um incentivo, né, se você investisse um pouco mais de tempo, de atenção, se você, enquanto educador, pudesse identificar as necessidades individuais daquele, educando, né, e oferecer recursos mais apropriados para o aprendizado. Gente, olha que sério isso, né? Eu fico até arrepiada de falar. Já pensou você, daqui a alguns anos, descobrir que um aluno seu não se desenvolveu em uma área porque você deixou, deixou de oferecer um pouco mais, de repente, era só uma pitadinha, né, Luciene? Faltava? É. Às vezes, também, acontece, o vocabulário e é importante, professor, se atentar a isso, né? Será que as crianças estão entendendo? Será que os livros que foram escolhidos são de acordo com a idade? Então, olhar a faixa etária, a faixa etária é importante. Olhar no livro qual a indicação, geralmente, no próprio livro já vem uma indicação mais ou menos para que faixa etária. Essa faixa etária não é rígida, tá, gente? Nós, professores, temos a obrigação de ler os livros, o que, às vezes, a faixa etária está lá para cinco, seis anos, mas uma criança de três anos entende. E, às vezes, uma obra, um livro para seis, sete anos, a criança de seis, sete anos não vai entender porque está mais além. Então, é muito importante o papel do professor de fazer essa leitura, esse filtro nessas obras para poder ver se realmente a faixa etária indicada está adequada para a sua... Eu vou ter haterogeneidade de crianças, de pessoas, cada uma com suas necessidades, com suas experiências pessoais e com sua carga social também, né? Então, a gente tem que ver com quem nós estamos trabalhando, de fato. Muito bom. E, Luciene, eu estou até procurando aqui um emoji, juro isso. Estou procurando um emoji para eu mandar aqui nos comentários, porque, assim, esse assunto me deixa muito preocupada. Estou mandando meu emoji aí, será que vocês vão ver? gente, não sei se dá para ver, porque ele é um monte de bombinhas. Bombinha, Luciene, porque eu quero jogar uma bomba aqui nessa live. Calma, gente. Não me exploda, não. Então, eu levanto uma discussão aqui que é problemática, sim, é polêmica, mas eu não tenho, tá? Eu não tenho vergonha de dizer, né? Vão me cancelar? Será? Olha só, gente, professor tem que ter um olhar crítico e tem que participar, tá? Da elaboração da lista de livros e livros na escola. Se a tua escola simplesmente definir de forma unilateral, sem promover diálogo, está na hora de você chegar de boa, tá, gente? Não é para fazer revolução, protesto, faixa, não. Chega de boa para o diretor da escola e fala, olha, a gente poderia discutir coletivamente a escolha dos livros literários? Muito cuidado com isso, gente. Olha, eu sou de uma família, Luciene, que tem escola, tá? Escola particular. A rede pedagógica quer também uma editora, né? A gente tem a editora a rede pedagógica. Mas, gente, eu não concordo com essa política que lista, né, de livros e literatura com base em questões comerciais. Muito cuidado. Isso é muito comum, inclusive em grandes escolas, em grandes colégios. Você olha assim para a lista de livros literários, todos são da mesma editora. Opa, pera. Cadê a diversidade, né? Ah, mas escolheu vários temas, vários autores, vários gêneros literários. Mas, pera, se todos os livros são de uma mesma editora, eu já acho que existe um outro fator de escolha por trás. Gente, eu falo mesmo, estou falando aqui, sou filha de dona de escola, tá? E na rede pedagógica tem editora também. Veja bem, um acervo literário de qualidade, uma lista, né, de literatura de qualidade na escola, ela tem que ser pensada primeiro de forma democrática, ela tem que considerar as experiências anteriores. Não é aquela escola, Luciene, que todo ano a lista do primeiro ano é a mesma? Eu fico chocada, né? Porque essa escola ficou no tempo, né? Se durante três anos a lista de livros é a mesma, será que os alunos são os mesmos? É, realmente. Então, ou aquela lista que são sempre os mesmos livros. É muito legal trabalhar os clássicos, existem livros que é, olha, se eu me mostrar a lista, eu sou capaz de brincar de adivinhação aqui. Posso adivinhar alguns livros que estão na lista do seu colégio. Não vou citar nomes. É sempre, é sempre, olha só, não tem problema, existem notas que são clássicas mesmo, a gente não pode passar na nossa vida escolar sem ter lido, sem ter ouvido falar, sem ter escutado. Mas, é aquilo que a Luciene disse, sabe? É a composição entre o novo, entre o velho, e claro, a qualificação, né? A mediação do professor, tá? Então, a lista também não precisa ter 50 livros, eu acho um exagero quando a escola faz uma lista imensa, que tem 50 livros, né? Porque aí você também não deixa margem para o professor inovar em nada, ele pode mudar o mundo, ele tem que trabalhar 50. Ou quando a lista é muito pequenininha, é chato também. Ou quando a lista, Luciene, tem só paradidático. Professor, ele tem que diferenciar o livro literário do livro paradidático. Você pode ajudar a gente, Luciene, com essa diferenciação? Bom, foi o que eu falei, o livro literário, ele traz características implícitas de literatura. Ele é um texto que ele pode ser caracterizado como arte. É claro que ele tem contexto social, tem. Ele traz, às vezes, ele pode até trazer alguma coisa que a gente possa relacionar com uma ou outra disciplina, é possível, mas na maioria das vezes ele vai trazer situações, ele vai trazer contos. são histórias fictícias. O livro, já o livro paradidático, ele usa de um pouco de técnica da literatura, mas na verdade ele é um livro que vai ensinar o professor, que vai trazer algo que o professor está trabalhando em outras disciplinas. Ele vai trazer algo de ciências, algo de matemática. Então, ele é como se fosse uma desculpa para ensinar outras disciplinas. Não, por isso, para, para, aquilo que anda ao lado do didático, mas não necessariamente literário. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque uma pessoa que faz um letramento apenas com livro paradidático, ela não fez um letramento, não tem letramento literário. Ela não adquiriu o letramento literário e ela vai sentir falta mais na frente. Aí, eu já vou falar, quando eu chegar no ensino fundamental 2, no ensino médio e para a vida também, na faculdade, para a vida. A literatura tem os seus clássicos e tem os livros atuais que são essenciais para a formação como cidadão e cidadã. Verdade. O pessoal pediu aqui alguns exemplos, gente. Eu vou me arriscar dar aqui pelo menos um exemplo, né? A gente tem esse livro, tá, gente? E às vezes eu acho, tadinho, ele é um pouco prejudicado hoje em dia por causa que o pessoal sempre associa, né, com as missas. Aí eu acho que o pessoal, é como se quisesse tirar um pouco do mérito, tá, dessa obra. Mas imagina, gente, as missas também acham maravilhosas, tá? Nada contra. Olha, O Pequeno Príncipe é um livro literário, tá? Agora, por exemplo, aquele livro, o que os jovens estão fazendo para salvar o mundo? Os livros, por exemplo, é um livro que fala de ecologia, sustentabilidade e tal, tá ali pra passar uma mensagem mais nessa área, sabe? De ciências, ecologia do ambiente. É um livro paradigático, tá? Por exemplo, uma obra de Machado de Api é o filme literário, literário. Poesia de Carlos do Mão de Andrade é literário. Não só os textos, tá, gente? A gente tem literatura atual, né? Ilan Brema. Ilan Brema. É literário. É literário. Né? Agora, sangue, ossos e pedacinhos, onde a criança vai aprender as partes do corpo humano. É um livro paradigático. Olha aqui o outro exemplo. O planeta acredita em nós. Acredita em nós. vai falar o quê? Ele vai falar o quê? O meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, reciclagem, né? Isso mesmo. É literário. Tá, gente? Ele tem por objetivo, o autor que escreveu, escreveu pra que a escola possa usar, ou a família, mas geralmente a escola, pra ensinar pra alguma coisa. Então, é o que o Cielo falou. É um livro que conta uma história, mas, na verdade, ali atrás, o objetivo, né, que tá ali travestido por meio de uma história, é a aplicação de um conteúdo curricular. Isso mesmo. é um livro paradidático. O livro paradidático, ele tá ali pra atender a um objetivo curricular, a uma matéria, sabe? Que a criança precisa aprender. O literário, não. Ele vai além. Com certeza. O literário vai além. E aí, é muito importante pra pessoa saber diferenciar o que é literário, o que é paradidático, e também, na hora de participar da escolha dos livros, ele se posicionar junto com a coordenação, a diretoria, explicar. Gente, olha, vocês estão escolhendo só paradidáticos. Nós temos mais paradidáticos que livros literários. Nós precisamos trazer um equilíbrio paradidático? Ok, não tem problema, mas não é livro literário. Não é. O que é que nós queremos como projeto pedagógico pra nossa escola, pras nossas disciplinas e pras nossas crianças? O letramento literário é essencial. E agora, eu gostaria de me adentrar na temática da inclusão, falando sobre, eu falei sobre três tipos de inclusão. então, a inclusão social, queria falar primeiro sobre ela. A inclusão social, ela é um conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social por alguma deficiência física ou mental, cor da pele, orientação sexual, gênero, poder aquisitivo dentro da comunidade. Então, as pessoas com deficiência física ou mental, elas estão incluídas, ou visual ou auditiva, elas estão incluídas dentro da inclusão social. Certo? Elas estão incluídas nesse conceito maior de inclusão social. Só que a inclusão social não é só isso. Então, a inclusão social também, ela vai, além de trazer esses indivíduos, também tem a questão da inclusão social dos moradores de rua. Então, tudo isso está dentro de inclusão social. É fazer com que essas medidas, essas medidas cheguem a toda a população nos seus mais diferentes níveis de diferença social ou física e também econômica. econômica, né? Então, essa é a inclusão social, a gente vê diferentes políticas de inclusão social dentro do nosso país. Quando a gente tem a lei 10.639 ou 10.645, que é justamente para combater a questão do racismo, que é para incluir o negro dentro da literatura, dentro do currículo escolar, isso é também uma política de inclusão social. Incluir também a literatura indígena dentro do currículo também é inclusão social, porque até bem pouco tempo nós não tínhamos nem a literatura afro-brasileira, nem a literatura indígena no currículo escolar, certo? Aí, dentro de todas essas inclusões, nós temos a inclusão dos deficientes físicos, perdão, inclusão de pessoas com deficiência física, perdoem-me, gente, porque a atualização da nomenclatura, às vezes, a gente também falha, então, pessoas com deficiência física, essa inclusão, ela veio surgir já do século 19 para cá, século 18 ainda um pouquinho, mas principalmente século 19, porque na Grécia antiga, era um costume que a sociedade ela simplesmente abandonava as pessoas que tinham deficiência, tá? Eles poderiam ser sacrificados ou simplesmente deixados ao relento, deixados ao relento para a própria sorte ou sacrificados. Em Roma, também, a gente vê esse sacrifício também dessas pessoas, só que muita gente não sabe que Homero, o grande, o grande Homero, poeta, é, Homero era cego, gente, Homero era cego, segundo algumas pesquisas, mas ninguém cita Homero como cego, nem como ceguinho, nem como deficiente visual, é muito pouco, tem muitas poucas referências que vão apontar para essa deficiência, essa deficiência física que ele trazia. Então, uma coisa que é bem interessante para saber sobre essa questão da deficiência física, principalmente, a gente vê que no Brasil essa inclusão ela já vem ali a partir do século XX. Voltando aqui para a questão da linha da história, quando chega, por exemplo, vocês já ouviram falar do Braille, né? Nós temos o próprio, a pessoa que deu o nome ao Braille, que era um teórico, um professor que viveu na França no século XIX, e ele, ele tinha, ele trazia essa deficiência visual, ele ficou cego na infância, e aí, antes dele, já havia um professor que já tinha desenvolvido um sistema de símbolos, e ele aprimorou e desenvolveu melhor esse sistema para que as crianças conseguissem ler, depois, para que as crianças conseguissem escrever. então, é muito, foi muito interessante o trabalho dele, e hoje nós temos acesso ao Braille por conta dessa pessoa, né? E isso aconteceu o quê? No século XIX. Então, é muito importante que nós pensemos a inclusão, a inclusão como um todo das pessoas com deficiência, que muitas dessas pessoas que desenvolveram, muitas dessas técnicas que hoje ajudam as pessoas que trazem com deficiência, foram pessoas que tiveram também problemas, né? Ou que traziam alguma deficiência. E aí, só finalizando a questão da inclusão, dos tipos de inclusão, depois voltando para a inclusão das pessoas com deficiência, eu queria falar sobre a inclusão digital. a inclusão digital é fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos meios digitais, que é através do quê? Através da internet, através do computador, através do celular. Nós sabemos que nem todas as pessoas hoje em dia têm acesso a um celular com uma internet que seja boa o suficiente para conseguir acessar vídeos, para conseguir enviar e fazer todos os materiais. A NET estava ruim, mas está o quê para você, Érica? Está o quê? Você está conseguindo me ouvir? Você está conseguindo me ouvir? Sim? Sim? Você está me ouvindo, Érica? Sim, ele travou um pouquinho, mas realmente, agora não voltou, porque a prof. Luciene, ela estava falando que a gente sabe, o professor sabe mais ainda, ainda mais agora, né? Que nem todo mundo tem acesso, sabe? a internet, tecnologia, às vezes até tem o celular, mas não tem rede, né? De internet, ou a internet é só para aquele basiquinho, né? Para mandar uma mensagem, etc. Não dá para, de repente, acessar um conteúdo, né? Mas elaborado. E políticas públicas, né? De inclusão digital também são necessárias, e a escola pode ser um espaço, né? Que cobre, sim, das autoridades, políticas nesse sentido. Porque como que a gente vai desenvolver, um bom trabalho, uma comunidade, na verdade, sem oferecer às pessoas essa inclusão, na verdade, a gente precisa preparar a lançar o mundo. Então, assim, a escola, ela não pode estar apartada, né? De mais moderno, principalmente em termos comunicacionais, de acesso ao conhecimento e ao saber. O professor, ele deve estar atento a isso. A gente não pode se conformar com uma escola onde as crianças não tenham acesso a tecnologia, tá? Meios de comunicação e hoje a internet, tá, gente? Não tem desculpa, precisa fazer parte da internet, do serviço educacional público. Particular, geralmente, temos, não é verdade? Talvez com algumas dificuldades, mas a gente precisa cobrar. É direito, tá? é direito do cidadão essa inclusão. E na escola, é a gente que tem que batalhar pelas nossas crianças mesmo. Não podemos nos concordar, né, Luciano? Com certeza. E aí, uma coisa muito importante é que, dando prosseguimento aqui à nossa live, à nossa programação, as pessoas com deficiência têm um estatuto e esse estatuto, ele foi publicado em julho de 2015 e ele foi fornecido, é fornecido pela lei 13.146, né, de 6 de julho de 2015. É conhecido como o estatuto da pessoa com deficiência. Então, tendo em vista que esse estatuto é o mesmo, é fruto de um grande debate social, ele tem nos auxiliado a acompanhar a evolução do conceito das pessoas com deficiência, né, ao longo, desde que foi publicado e também desde antes, porque nós temos já leis anteriores ao estatuto. E aí, o artigo segundo, o que o artigo segundo considera como pessoa com deficiência? Aquela que tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual pode trazer interação com uma ou mais barreiras e obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, segundo o estatuto, é assim considerada a pessoa que tem deficiência, a pessoa com deficiência. E aí, nós temos também, em 2008, foi publicado através do Ministério da Educação e da Secretaria da Pessoa Especial, com base na Constituição de 1988, algumas leis que direcionam o atendimento educacional especializado, que é o AEE. E aí, nós podemos encontrar na internet, anterior a isso, alguns manuais, que são os manuais que foram publicados em 2000 e 2007 do AEE, que são os manuais de deficiência física, deficiência mental, deficiência auditiva e visual. Lembrando que é preciso se atualizar das mudanças que ocorreram desde a publicação dos manuais, mas eles podem, sim, trazer uma orientação base para o professor como lidar com essas, com as deficiências, os alunos com deficiência. E aí, quando dá publicação, eles ainda chamam de educação especial, que hoje nós não chamamos mais, porém, nessas publicações antigas, nós vamos encontrar esse termo. E aí, nós temos também, além dos alunos com deficiência, os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, que aí nós podemos ali, temos o autismo, o autismo clássico, a síndrome de Asperger, a síndrome de Hersch, transtorno desintegrativo da infância, que são psicoses, ou transtornos invasivos, como outra especificação. Isso também está englobado na educação inclusiva. E outra coisa que é muito interessante, inclusive os alunos com altas habilidades ou superdotação que apresentam um potencial elevado acima da média, eles também estão incluídos nessa educação, porque eles precisam também, as necessidades deles também precisam ser atendidas. É verdade. nesse trabalho Luciene, que o professor vai desenvolver nesse letramento literário, tudo isso que você está dizendo entra, porque o professor ele não vai adaptar o trabalho às necessidades do aluno, não é verdade? Existem alunos que vão ter necessidades gente, bem individuais mesmo. Eu sei que vocês têm muitos alunos, às vezes você tem 20, pode ser que você tenha 30, eu já vi sala com 30 e alguns e às vezes chega quase umas 40. Aí você fala, mas eu vou ter que fazer um trabalho para cada aluno? Não, mas pode ser que você tenha sempre um aluno que você vai ter que fazer um trabalho bem individual, tá? E eu espero que você tenha apoio da escola para esse trabalho. Agora, em geral, você vai observar dentro da sua sala grupos, até de interesses diferentes, né Luciene? Nesse trabalho literário, você também pode estar trabalhando de diferentes interesses. A gente tem momentos coletivos onde todo mundo vai estar trabalhando o mesmo livro, mas dentro de uma sala a gente também não pode ter grupos de alunos trabalhando com obras literárias diferentes? Podemos, podemos sim, podemos, inclusive, quando nós vamos escolher os livros que vão ser trabalhados durante, nós temos lá uma gama de livros, mas a gente também pode incluir os alunos nesse processo de escolha. Quais livros nós vamos trabalhar primeiros? Primeiramente, ouvir o aluno. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante é como que o professor vai incluir esse aluno e conseguir abranger todas essas especificidades, essa heterogeneidade dos alunos. Um fato muito importante que aconteceu comigo que eu nunca me esqueço, eu estava no estágio em uma escola com a educação inclusiva, acredito que meu primeiro ou segundo dia de aula, e lá havia crianças com várias deficiências. E aí eu cheguei numa sala onde tinha mais ou menos uns três alunos, cada um com uma. e aí só tinha uma pessoa, um professor auxiliar, e esse professor não estava dando conta. E eu estava dando aula e chegou um momento que tinha um aluno que ele me agarrou, ele não deixava dar aula. E aí, eu tentando me equilibrar, explicando o assunto, e aí uma menina saiu correndo, gritando. E eu fiquei, pois é educação inclusiva na prática, isso acontece. E aí, como que você vai conseguir? Não é nem dominar, controlar, porque a gente quer dominar, a gente quer controlar, mas é envolver, a gente precisa envolver. E aí a gente precisa entender que o aluno com deficiência, eles são, além dos alunos que nós temos ali na turma, cada um tem a sua diferença ali, o seu comportamento, a sua característica específica, e também como que ele reage a determinado tipo de coisa. Por exemplo, o aluno que é cego, eu vou, quando eu for passar uma literatura para ele, eu tenho que pensar um livro, uma obra, como que eu posso transformar essa experiência também em algo sensorial, não só auditivo, mas algo que ele possa sentir. e aí, quando... A gente tanto pode, né, Desculpa, a gente tanto pode incluir livros adaptados, como a gente pode adaptar os livros. Às vezes, você não teve tempo de participar, a lista está aí, o livro é esse. Ah, eu não tenho nenhum livro adaptado. Beleza, mas vamos adaptar junto, porque nesse processo de adaptação, toda turma aprende, né? Vamos fazer um audiobook para o nosso colega? Cada aluno da sala de repente pode gravar um pedacinho da história para que ele possa ouvir. Verdade, Luciei? É verdade. Olha, a gente nunca vem aqui para falar que é fácil. Fácil não é, tá? Não é. A gente vem aqui para dizer, primeiro, que é necessário que façamos isso. E segundo, que é possível fazer. Não é impossível, tá? Desenvolver um trabalho inclusivo. Hoje, em especial, a gente está falando aqui de um trabalho, de literatura nessa perspectiva, tá? De inclusão, entre outros aspectos. Não é fácil, né, Luciei? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. É possível. É necessário. É. E aí eu vejo também, por exemplo, muitas vezes na escola pública, às vezes, nós temos poucos profissionais que são habilitados a, por exemplo, uma pessoa surda. Se eu não tiver o intérprete de Libras e o professor, ele não souber nada ali como se comunicar, nem falar um bom dia, uma boa tarde. Como que ele vai passar esse assunto para a criança? Se a criança ainda não sabe ler, como que ele vai fazer essa experiência? Será que, assim, nesse caso, o visual pode ajudar bastante? Né? Claro que todas as escolas devem ter, sim, um intérprete de Libras e tem também aquele local onde há essa educação adaptada, onde a criança pode ser dirigida, mas a educação inclusiva, ela vai, você vai ter a criança no dia a dia. Ela pode ter algumas tarefas que ela vai fazer ali, naquela parte, mas nem todas. Como que você vai lidar com isso? Hoje em dia, nós temos formação, inclusive na rede pedagógica, né? De Libras. É importante para a pessoa saber o básico, pelo menos falar oi, pelo menos se comunicar. E aí, se o professor não souber usar a linguagem visual, fazer mímica, mas alguma coisa tem que ser feita. É necessário. É verdade, a gente anota isso, tá? Anota essas dicas que a Luciene está passando. Porque, olha, né, Luciene, esse é um coletivo. As escolas já têm lista, por exemplo, de livro literário. Então, assim, você vai conseguir mudar tudo, né, professor? Nem estou falando para você virar para a escola de contra-cabeça, não. Virar, né, entre aspas, o chato da escola, né, Luciene, que quer mudar tudo. Não tem isso. Não é isso, gente. É diálogo. A lista que você tem de livros literários que vão trabalhar com os seus alunos esse ano, de repente, você já tem. Beleza, vamos trabalhar. Tudo é importante, para você trabalhar. Mas, olha, aquilo é o mínimo, tá, professor, que você precisa fazer. O máximo é você que vai definir, né? E o que vai qualificar esse trabalho é a sua mediação. Então, anota algumas dicas, ó, para você trazer essa diversidade. Observa se a tua lista, né, que está projetada para esse ano. Tem só para a didática ou se tem literária também, se isso está bem equilibrado. Observa se você está considerando essas questões de inclusão que a Luciene está falando. Tem algum livro adaptado? Geralmente, não tem. Tem alguma escola que tivesse um livro adaptado na lista. E o livro adaptado, ele não é só para pessoas com deficiência não, tá? Ele tem que ser para todo mundo. Porque até uma pessoa que não tem deficiência, ela precisa conhecer esse tipo de material, viu? E você pode se surpreender com o impacto que um material adaptado pode causar em uma criança que não tem deficiência. Não é verdade, Luciene? É verdade. Então, olha, a sua lista tem um audiobook na sua lista de material? Se não tiver, bora incluir, vamos pesquisar, vamos colocar, né, Luciene, um audiobook na nossa lista de material. Vamos. Tem algum livro que foi escrito pelos alunos? Não, não tem. As crianças não participam. Tá, então, a minha lista vai ter os livros da escola, você não vai deixar de trabalhar o da escola, tá, professor? Não vai, tá? Tem que ser um professor que segue também as notas. quando a gente trabalha na escola é o submete, né, Luciene? As notas. Com certeza. Você vai trabalhar o seu livro. Só que você também vai fazer, por exemplo, quem sabe, uma pesquisa, uma votação para as crianças escolherem um livro para a lista e pode mandar um livro para a família comprar. Mais um, né, não, Luciene? Com certeza. As crianças precisam fazer parte desse processo de escolha e é o que eu falei. é muito importante quando eles se sentem incluídos nesse processo da escolha dos livros. Aqui tem um comentário interessante. Infelizmente, nossa escola, cada dia que passa, deixa os mudos à parte. Nem mesmo o intérprete há e nem os professores são preparados para trabalhar com essas crianças. Isso é muito triste. a gente tem isso acontece bastante. O professor não conseguiu se comunicar e a escola não ter o intérprete. E outra coisa, professor, professora, essa área que é a área de educação especial, a área de libras é uma área que vem crescendo muito. Eu venho acompanhando nos meus estudos essa área e eu vou dizer para vocês, há uma grande procura e não tem mão de obra especializada suficiente para suprir a demanda. Então, se você quiser fazer um diferencial na sua formação, eu aconselho você investir nessa área de educação inclusiva. Porque tem mercado de trabalho, nós temos muita falta de profissionais qualificados no mercado hoje em dia. Então... E aí, o próximo tópico que eu queria falar para vocês é sobre a BNCC e a educação inclusiva. Vocês sabem que a BNCC ela trouxe um grande avanço na educação, no currículo principalmente, mas a BNCC ela não... Ela fala do estatuto da pessoa com deficiência, mas ela não entra muito na educação inclusiva. Então, é preciso recorrer às diretrizes curriculares nacionais e também ao estatuto da pessoa com deficiência, entre os outros documentos que a gente tem para a gente conseguir entender melhor como isso funciona. E aí, eu queria citar para vocês um artigo que o Edivaldo publicou na rede pedagógica que se chama O que trata a BNCC acerca da educação inclusiva. Aí, eu não vou me aprofundar tanto nesse tópico, porque já tem esse artigo, mas, assim, o ponto principal é que ela não vai, não adentra muito dentro disso, então, você tem que buscar mais informações no estatuto, na legislação e nas diretrizes curriculares nacionais ali, publicado em 2009, que fala sobre a educação inclusiva. Então, a inclusão na educação infantil não é diferente. Assim, a escola da educação infantil, ela precisa oferecer uma aprendizagem de forma ampla e colaborativa. E aí, aquela questão que a Érica falou, o professor precisa fazer parte dessa construção, dessa educação que integre as pessoas com deficiência física. Então, como trabalhar essa literatura infantil, como fazer esse gancho da literatura infantil na educação infantil? Nós temos o lúdico, nós temos a arte, nós temos o literário, nós temos a diversão, nós temos tantas ferramentas que a gente pode trabalhar as emoções que também que foi nosso tema da semana pedagógica, da última semana pedagógica e que a literatura dá tanto respaldo para que a gente trabalhe isso e aqui também, olha, eu vi aqui um comentário interessante, o professor tem uma aluna que os pais são surdos e o professor grava vídeo com legenda para os pais da criança, trabalho extra, mas que interessante o professor fazendo a diferença, vídeo com legenda, o vídeo com legenda vai fazer essa diferença também para os pais ajudarem com a educação dessa criança agora no ensino remoto, a ideia também que a Erika passou de gravar das crianças contribuírem para fazer um áudio, um livro, um audiobook que os alunos gravando com suas próprias vozes para a criança que é cega que não tem aquele livro em braile, então é muito importante que essa educação inclusiva para que ela seja de fato inclusiva ela tem que ter essa parceria do professor da escola e da família então assim é o tripé essencial para que essa educação realmente aconteça vamos supor que eu tenho uma família que é interessada uma família que é participativa eu tenho um professor também que está ali tentando trazer coisas novas tentando envolver o aluno trabalhar todas essas necessidades mas eu tenho uma escola que não colabora ou eu tenho uma família que não colabora ou eu tenho um professor como a pessoa que está participando aqui esqueci o nome falou de uma escola que não tem um intérprete de livros e não oferece formação para o professor também então aí eu tenho o desfalque e um desses dessas partes que são essenciais para que essa educação inclusiva aconteça então esses desafios são eles devem ser sanados a cada dia então para isso a gente precisa fazer um trabalho conjunto com a família e a escola e o professor a literatura como que ela pode contribuir para essa educação inclusiva ela faz parte da vida social e também escolar seja do ponto de vista pedagógico no sentido de contribuir para o ensino da linguagem como no sentido socioemocional e humano favorecendo a formação das crianças com a leitura infantil do mundo e também com habilidades para encarar esses processos subjetivos então é através dessa experiência com a leitura que a criança vai conseguir fazer essa leitura também de mundo desse mundo que ela vai descobrindo ao longo da sua educação ao longo da sua vida e aí a leitura ela é um gancho assim não há literatura sem leitura né então a leitura é através da experiência da leitura e pelo intermédio e contato com os diferentes tipos de livros que as crianças com deficiência tem a oportunidade de acessar diferentes leituras do mundo e aprender conceitos diferentes quanto mais frequente maior o acesso de literatura a literatura mais variadas serão as informações que elas captam sendo mais rico o seu aprendizado por isso a adaptação é uma das maneiras que as crianças com deficiências específicas podem ter contato não só com a leitura como com a aquisição de conceitos e de novas estruturas linguísticas então esses benefícios além de todos esses benefícios da leitura na infância eles também vão contribuir para diversas áreas do desenvolvimento a leitura a cognição a linguagem o desenvolvimento motor ou seja quando eu estou adaptando esse livro para a criança com deficiência eu também estou facilitando esse desenvolvimento motor dessa criança também o autocuidado a socialização como que essa criança vai fazer parte desse mundo que eu digo que ela está incluída mas eu não abro esse mundo para ela então a literatura pode ser um grande meio de trazer esse mundo de incluir essa criança nesse mundo literário desse mundo o qual nós fazemos parte ela tem grande influência na forma como as pessoas percebem o mundo e a sua extensão para além do que está ao alcance da sua percepção para muito além então sobre a produção literária a favor de um mundo mais inclusivo nós temos a fundação Dorina Noel para cegos ela é uma associação sem fins lucrativos tem caráter filantrópico existe há mais de 70 anos e ela se destina a produzir e distribuir de forma gratuita livros em braile falados e digitais acessíveis será que vocês sabem vocês conhecem essa associação diretamente para o público alvo e também para mais de 3 mil bibliotecas e organizações de todo o Brasil e também ela oferece vários serviços de forma gratuita para pessoas com deficiência visual o foco na reabilitação clínica de visão entre outras coisas então essa fundação Dorina Noel muitas vezes o professor nem sabe ou não teve acesso a isso será que se na sua escola não tem livros de braile não seria o momento de conversar com a direção com a coordenação e ver se seria possível conseguir esses livros com a fundação fica a interrogação professor você que quer trazer esse ensino inclusivo que quer fazer parte dessa educação inclusiva eu lancei um convite para que a gente tente também fazer a nossa parte de trazer esses livros para mais crianças então esses livros pode falar insisto em dizer também que o material adaptado seja ele adquirido pela escola ou produzido pela comunidade escolar ele deve ser para todos não é verdade às vezes a gente vai adaptar sim para abrir a necessidade específica de alguém ou de alunos mas ele é uma experiência de aprendizagem para todos os alunos independente da pessoa ser ou não uma pessoa com decência ter ou não uma necessidade específica olha quantos de nós aqui puderam ter acesso a um livro em braile talvez nenhum de nós não é verdade e você não gostaria de conhecer quem sabe aprender um pouco sobre essa linguagem sim não é eu tenho certeza que todos gostariam então é importante trazer materiais da fala para o professor e para o primeiro atento para o professor sempre que a gente possa reenforçar em toda comunidade escolar a importância gente disso da inclusão da empatia da gente se colocar no lugar do outro é o que a gente está aprendendo aqui com a Luciene hoje nessa live sobre literatura inclusão digital letramento literário muitos muitos vocês Luciene você fez uma lista para uma live mas a gente consegue fazer umas 10 lives sobre isso inclusive eu estou sempre hoje aqui no estúdio hoje e aí durante a tua fala eu perguntei para os colegas aqui nos comentários gente que horas são porque de repente eu estou deitando o relógio aí eles me disseram 21 horas e 25 já devem ser 21 e 30 eu falei meu Deus já uma hora e meia de live aqui falando assim e gente não adianta junto a eu a gente vai ficar aqui o dia inteiro vou tentar e é que eu estou tentando resumir mas é porque é um assunto tão amplo aí eu queria falar desses tipos de livros eu falei dos livros é muito importante que todos tenham essa experiência não somente as pessoas com deficiência inclusive tem um livro que eu vou falar para vocês daqui a pouco que ele fala sobre isso a professora faz com que as crianças se sintam no lugar de um aluno que é cego olha que interessante então nós temos os livros em braile que essa essa fundação também é uma gráfica e é uma das é uma das maiores gráficas do mundo com capacidade de produzir até 450 mil páginas por dia olha só e aí ela imprime também outras coisas como cardápios catálogos cartões de visitas entre outras coisas nós temos também os livros em fonte ampliada então às vezes a criança ou a pessoa tem uma capacidade de ver mas que precisa de uma fonte ampliada ela não consegue ver ali no tamanho normal então porque ela tem uma categoria se inclui na categoria de baixa visão por exemplo pode ver 50% 40 30% 70% enfim existem as porcentagens e aí você precisa realmente adaptar às vezes o professor vai precisar da ajuda da escola para que amplie essa fonte ou ir atrás desse material nós temos também os livros em áudios e também libras a fundação Dorina também produz audiobooks em formato mp3 e wav então esses livros são gravados em formato de áudio mas hoje em dia nós temos aplicativos também que transformam os livros em áudio e nós temos as pessoas que também podem gravar áudios porque nós podemos também ajudar as outras pessoas gravando esses áudios e aí eu adoro deixa eu mostrar aqui aproveitar que você falou esse livro do professor Celso Tunis que foi lançado pela rede pedagógica nós já iniciamos a gravação da versão dele em áudio e eu vou gravar algumas partes e o professor Celso vai gravar outras pensa gente que honra para mim vamos combinar e assim vai ser muito legal porque a pessoa ela vai poder ter acesso sim ao audiobook e é uma primeira experiência da rede pedagógica que a gente depois vai claro que segue de todos vocês não é só porque é legal nem é porque está na moda é porque é necessário deveria ser natural né Luciene é deveria ser natural porque todos devem ter acesso a literatura e aí nós temos também os livros em formato digital né e esses livros do formato digital também a própria a própria Dorina também produz esses livros em formato digital com algumas versões traduzidas então esses livros eles podem todas as pessoas podem ter acesso a esses livros as crianças enfim esses livros podem ser acessíveis também para outras pessoas e aí para que para que a criança tenha acesso a essa literatura a habilidade de leitura e aí a leitura nos seus mais diferentes conceitos né aí o que que a gente o que é importante considerar quando se fala de leitura é preciso se ler com atenção sintetizar as ideias do texto ler nas entrelinhas porque nós estamos falando de literatura manter o hábito da leitura praticar a leitura em voz alta quando possível né quando eu tenho a habilidade variar essa leitura dos textos e às vezes também produzir os próprios textos como que a gente pode incentivar essa leitura incentivando o contato das crianças com os livros demonstrando interesse pela leitura dando prioridade às imagens e aí dando prioridade às imagens eu vou estar também abrangendo ali as crianças que têm alguma necessidade também a leitura em conjunto que vai proporcionar essa inclusão respeitar os interesses e as necessidades das crianças proporcionar conversas estimular trocas criar essa parla mais que nunca sempre foi mas mais que nunca usar a tecnologia a nosso favor a leitura e a escrita são práticas sociais muito importantes e que devem ser desenvolvidas desde a infância então eu trouxe muito mais coisa mas vai ter que vai esses outros conceitos eu vou trazer dentro do curso de literatura infantil que são as estratégias de leitura quais são as estratégias a gente pode eu vou só pontuar e depois vocês vão ficar sabendo mais do curso de literatura infantil que é a estratégia de conexão a inferência a visualização e a sumarização são quatro técnicas e nós temos a síntese que é aquilo que a gente faz no final quando a gente termina a leitura a gente faz uma síntese daquilo que a gente tripou e aí para a gente desenvolver essas estratégias nós precisamos trabalhar esse texto literário nas mais diversas formas e aí para finalizar e a gente já está passando da hora eu trouxe para vocês algumas dicas de leitura a primeira Rodrigo enxerga tudo é lindo esse livro lindo olha aqui a imagem do Rodrigo Muito bom Luceli depois que a live terminar eu queria que você mande a foto das capas para a gente publicar aqui para todo mundo pegar referência tá bom então o Rodrigo enxerga tudo eu tenho a história do Rodrigo o Rodrigo é cego e ele chega numa escola nova antes dessa escola estava a associação para cegos onde ele adquiriu a alfabetização por meio do braile mas ele chegou nessa escola e nessa escola não tinha acesso a muita coisa quase nada e aí ele vai enfrentar bullying ele vai enfrentar algumas coisinhas porque ele é tido como diferente e aí tem uma hora que ele vai pedir ajuda a um amiguinho e ele diz para ele que não vai ajudar não porque que ele não porque que ele não dá um jeito porque que ele vai ter que ler para ele em voz alta é ele que tinha que dar o jeito dele então a professora ela percebe isso e ela opa amanhã nós vamos ter uma atividade diferente e aí o que que a professora faz? a professora coloca uma venda nos alunos e vai trazer diferentes objetos trazer coisas com cheiro com textura e os alunos vendados eles vão ter que adivinhar o que que é cada objeto e ela já na introdução ela diz essa atividade é para vocês verem imaginarem se colocarem no lugar como que o Rodrigo enxerga porque o amiguinho dele diz assim ele enxerga sim só que ele enxerga com outros olhos e aí quando as crianças vão conseguindo adivinhar o que que é cada objeto conseguir adivinhar pelo cheiro chega no fim inclusive aquele menino que tinha tratado mal o Rodrigo ele olha mas você enxerga sim só que de outro jeito que legal então todas as todos os alunos né são envolvidos na atividade e eles se colocam aprendem a se colocar no lugar do Rodrigo e aí depois o Rodrigo reclama de algumas coisas que acontecem ali nas imediações que ele tem problema e uma das principais coisas é o cocô de cachorro na rua porque ele pisa porque ele não vê ele não consegue identificar o cocô então as crianças tem uma ideia nós vamos espalhar cartazes por toda a vizinhança pela escola por todos os locais e elas fazem isso e elas conseguem que as pessoas se conscientizem mais tem uma outra coisa que ele também consegue mas eu não vou contar o livro todo né aí nós temos aqui meu irmão não anda mas pode voar esse aqui que legal trata de uma criança com deficiência física e essa criança ela é adotada e tinha uma menina a menina que é a protagonista ela queria muito ter um irmão e aí a mãe adota uma criança e essa criança ela é cadeirante que legal e aí a menina descobre que ele não anda mas ele pode voar ou seja com a cadeira ele faz várias coisas ele vai para todos os lugares ela brinca com ele ela corre de bicicleta e ele com a cadeira mas ele diz que ele consegue voar com a imaginação para infinitos lugares assim é um resumo bem básico o livro é super interessante e nós temos aqui de uma autora nossa também que está no curso de literatura infantil juvenil a Neusa Maria o livro Carolina o livro Carolina fala de uma menina que tem down e essa menina ela primeiro é rejeitada pelos avós mas ela é tratada com muito amor e com muito carinho e depois até os avós pedem desculpas e ela passa por situações difíceis mas ela é uma menina muito alegre e com ela os pais aprendem a ter mais amor a irmã adolescente que era um pouco agressiva se torna mais amável e ela ela tem um sonho que é ser veterinária e às vezes as pessoas dizem que ela não vai conseguir e ela diz eu consigo eu posso conseguir tudo o que eu quiser né e olha que linda essa imagem ela com o diploma na mão olha que linda que linda gente não se preocupem tá a gente vai colocar as capas no vídeo depois da live ele vai mandar as fotos para que vocês possam pegar os referentes dessas obras que foram citadas aqui na live para quem está perguntando a transmissão ela está terminando mas ela vai ficar gravada tá aqui no Instagram e em vez ela vai estar disponível lá no YouTube da rede também tá e para finalizar não queria tá mas é chegado o momento eu trouxe algumas dicas de livros que estão elefante letrado ali da rede leitura que eu selecionei que são livros literários que tratam dessa temática ou que podem ser relacionados a essa temática lembrando que nós podemos até adaptar qualquer livro mas eu trouxe alguns específicos e aí eu tenho o Luiz Braile que conta a história do Luiz Braile que foi aquele que inventou que criou o Braile eu tenho esse livro no elefante letrado também eu tenho fazendo escolhas fazendo escolhas ele vai falar sobre as crianças que querem que seja tem um espaço vazio na comunidade elas queriam que fosse construído um parque ali só que um outro grupo queria que fosse construído um estacionamento e a professora vai orientar para que seja tomada uma decisão social então as crianças chamam os adultos para participar dessa decisão falar discutir mas o que é interessante está implícito a a a no caso a deficiência física que a professora traz porque ela é cadeirante então a gente consegue perceber na imagem que a professora é cadeirante é só isso mas é inclusão é literatura usada para inclusão aí eu tenho também um livro que é muito importante eu acho que nunca é demais se falar sobre bullying porque muitas vezes as pessoas com deficiência são vítimas de bullying na escola então o livro chega de bullying também super indico para essa temática nós temos também os heróis paraolímpicos onde os personagens são vários tipos de pessoas que trazem com necessidades com deficiência física e são esportistas brasileiros e traz ficha como uma ficha técnica de cada um fulano de tal nasceu em tal lugar tem deficiência tal é campeão de tal modalidade então vai falar sobre as olimpíadas paraolímpicas como que isso aconteceu aí nós temos também vários outros livros né os amigos que falam sobre a questão social são pessoas uma família negra uma família negra que tem problema com dificuldade de espaço porque são muitas pessoas que moram na mesma casa e aí tem uma solução tem também um livro que é bem interessante que se chama o que eu sou que é uma menina que é filha de um aí eu tô falando de inclusão social tá gente mas ele serve a gente pode adaptar assim para a literatura inclusiva para a educação inclusiva porque o que eu sou ele fala de uma menina que é filha de um pai branco e uma mãe que é negra e ela não sabe se ela é uma coisa ou é outra porque ela se sente outra não se sente nem branca nem negra e aí mostra como que ela toma essa decisão e ela mesma escolhe que ela faz parte de dois grupos raciais dois grupos então é bem interessante também são esses livros estão elefante letrado e aí vocês podem ter acesso a eles através da rede de leitura é verdade gente olha vocês estão chegando aqui agora ou se participaram da live e ainda não sabem o que é rede de leitura será que é só mais um instagram da rede pedagógica não gente a rede de leitura é um projeto e eu tenho muito muito prazer pra vocês a respeito desse projeto a Luciene está participando aqui com a gente dessa formação isso não é uma live a bolsa ela faz parte de uma formação em literatura digital foram disponibilizadas muitas vagas 2.500 pessoas se inscreveram gratuitamente nessa formação as vagas gratuitas já se encerraram mas quem quiser participar pode participar se tornando assinante da rede pedagógica ou adquirindo essa formação tá olha essa formação atualmente ela custa 100 reais ela envolve muitas aulas tutoriais é uma experiência tá gente sobre esse projeto a rede de leitura você pode adquirir a formação ou você pode se tornar assinante da rede pelos mesmos 100 reais eu realmente acho mais vantajoso você se tornar um assinante porque na assinatura além de ter acesso a esse curso com certificado você também terá outras vantagens e benefícios tá e olha a rede de leitura é um projeto muito bacana de que você não apenas participar para se capacitar mas você pode também se tornar um professor empreendedor criando uma comunidade de leitura na sua região e sendo inclusive remunerado por esse trabalho olha a gente não vai falar sobre esses aspectos aqui na live com a própria ICM mas assim que a live com ela terminar eu vou fazer um intervalo e vou chamar vocês para a gente bater um papo aqui de 30 minutos para a gente tomar uma coca-pola vocês gostam de tomar uma coca-pola de mim eu gosto e aí a gente vai conversar eu vou explicar para vocês como você se inscreve como você pode obter todas essas vantagens e benefícios e o que você pode esperar da rede de leitura e como eu quero que você participe da construção da rede de leitura tá é daqui a pouco porque agora a gente está encerrando a própria Luciene e eu vou deixar ela à vontade para se despedir Luciene a gente vai ter que marcar uma outra conversa porque realmente a gente tem muito mais para conversar eu quero te agradecer em nome de todo mundo que participou aqui com a gente só feedback só feedback positivo como sempre é sempre muito qualificada muito muito inspiradora a sua participação aqui na rede pedagógica viu muito obrigada e claro eu gostaria que você se decidisse do pessoal e também convidasse todo mundo para fazer ter um curso que gente é um curso inteiro é muito adiciente para vocês porque você interessa de liberdade de infância está contigo Luciene está certo então eu vou falar de dois projetos que eu faço parte esse projeto que a Erika acabou de falar eu tenho um curso uma parte do curso de literatura infantil e aí no meu curso eu vou trazer dentro do curso de literatura infantil vou trazer essa literatura inclusiva vou trazer também literatura negra e uma outra aí vou surpreender vocês mas eu estou querendo trabalhar com literatura indígena também então eu vou trazer essas três esse leque de três literaturas no meu curso de literatura infantil um pouquinho de cada mas no meu curso de literatura infanto-juvenil eu vou trazer eu trago os clássicos da literatura algumas técnicas e referenciais teóricos de literatura de letramento de leitura e aí eu trago os livros de literatura os clássicos da literatura depois eu trago alguns livros mais atuais é literatura brasileira literatura afro-brasileira literatura indígena literatura inclusiva e mais outros livros adicionais então e aí eu não trago só um ou dois livros não são muitos livros são várias aulas com conteúdo muito interessante para vocês esse é o curso de literatura infanto-juvenil que eu também ministro aqui na rede pedagógica ah e outra coisa você professora e professora que quer aprender o outro idioma eu sou coordenadora num outro projeto da rede pedagógica que se chama idiomas EAD no qual nós temos cursos de inglês espanhol francês e alemão e você pode e deve fazer essa formação também porque é muito importante aprender uma segunda ou terceira língua principalmente se você quer seguir a sua carreira fazer um mestrado ou se você quer viajar para outro país né então assim é muito importante porque você tem a capacidade de fazer a leitura em outros idiomas então é isso esses são os projetos que eu faço parte com a rede pedagógica e sou muito feliz de estar nessa parceria e convido vocês a fazer parte de qualquer um deles ou de todos eles é verdade olha aqui na rede gente nós temos viu muito conteúdo para vocês tem curso gratuito tem curso pago e mesmo os cursos pagos são bem acessíveis tá bem acessíveis mesmo e agora a gente tem assinatura também que já já depois do nosso intervalo eu vou explicar para vocês como funciona tá bom Luciene mais uma vez muito obrigada obrigada a todos que estiveram conosco nessa transmissão a gente segue junto porque junto nós somos né uma rede de educadores da América Latina e agora também uma rede de leitura eu espero que em breve a gente possa dizer também viu Luciene que nós somos a maior rede de leitura para a gente realmente promover aí difundir tá leitura literatura e principalmente para a gente trabalhar pela formação de leitores competentes desde a primeira infância é verdade eu sou muito grata muito grata a participação de todas as professoras e professores foi um prazer estar aqui nessa live e espero voltar em breve novamente queria dizer olha nós como brasileiros e brasileiras nós precisamos desmistificar esse estigma que nós temos lá fora que nós não somos muito nós não somos leitores nós temos poucos leitores porque lá fora quando eu digo lá fora eu digo nos outros países principalmente na Europa eles leem muito a gente sabe que nós temos as nossas condições sociais que são diferentes né comparar com o continente europeu ou com os Estados Unidos mas nós podemos através através da educação nós podemos conseguir melhorar muita coisa e a educação é o caminho pra pra tudo sabe então vamos ler vamos formar essa maior comunidade de leitores do Brasil até a próxima gente beijo beijo até a próxima até tchau tchau obrigada érica imagina eu que agradeço tchau tchau deixa eu ver aqui a janelinha da prof Luciene não tô conseguindo Luciene você vai ter que sair da live porque eu não consigo te tirar Luciene também não tô conseguindo meu amor não deixa tchau 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 gente olha essa foi a nossa live aqui tá da formação em literatura digital de que mais de 2.500 pessoas estão participando gratuitamente e que você assinante da rede pode participar e se certificar também todas as nossas lives gente são interativas e são abertas ao público ainda que você não possa pagar por essa formação você pode participar com a gente você é muito muito bem-vindo muito bem-vinda se você desejar participar e ser certificado por isso nós temos duas opções pra vocês é só adquirir a formação em literatura digital ou se tornar um assinante da rede mas agora assim como eu disse eu vou buscar ali a minha Coca-Cola e eu volto daqui a 3 minutinhos pra gente bater o papo de 15, 20 no máximo 30 minutos tá gente que eu vou poder tirar as dúvidas de vocês sobre esse projeto e também explicar como funciona olha a rede pedagógica não é só o Instagram aqui não tem só live não a rede pedagógica tem muito mais pra oferecer pra vocês e agora a rede leitura também tá e a gente nem quer só oferecer a gente quer aprender com vocês também por isso eu espero você aqui daqui a pouco vem tomar uma Coca-Cola comigo vem até mais tchau 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 tchau